Eu já falei que está falando de raro, porque eu já tô falando de raro, fiquei negociado, não sabe falar de coisa que tá errado. O que é isso, gente? O que tá acontecendo? Sai daqui a ver. Professora, esses dois aí estão uns 10 minutos discutindo qual é o certo, mídias sociais ou redes sociais. Gente, mas não precisa discutir sobre isso. Eu vou até mudar o tema hoje da aula pra gente poder conversar sobre o assunto. O que eu tô tentando dizer pra esse garoto é isso, professora? Rede social não é só aplicativo, não. No passado, na época das cavernas, a galera se juntava em volta da fogueira pra ver o Ai Pedra, cara. Sem contar a história maluca, Elisinho. Mas realmente, o fato das pessoas se reunirem em volta de uma fogueira antigamente já considera ser uma rede social. Um tipo de rede social, né? Mas Ai Pedra, por favor, né? Esse garoto só pode estar de brincadeira. Eu sempre vejo meu ídolo mestre amado, Rafael Kiz, usando o termo mídias sociais. Mas as duas nomenclaturas podem estar corretas quando falamos de plataforma. Só que realmente exige uma diferença. Redes sociais digitais reúnem pessoas com o mesmo interesse em comum. Então é normal que a prioridade da plataforma seja a conexão entre as pessoas. O LinkedIn é um ótimo exemplo disso. Já nas mídias sociais, o foco está na mídia. As pessoas criam conteúdo e ele é distribuído pelo efeito de rede. Você já repararam que perfis com poucos seguidores podem ter vídeos com muitas visualizações? O TikTok e o YouTube são um ótimo exemplo disso. Sim, e você falou em aulas passadas que além de buscar se relacionar com a audiência, criar conteúdo relevante de maneira estratégica é o que faz o perfil crescer. Então, independente se a plataforma é rede social ou mídia social, o conteúdo é rei. E é isso que importa. Exatamente, Verônica. Foque sempre nos conteúdos. Mas enfim, dúvida respondida? Nossa aula termina por aqui e não se esqueçam que semana que vem vocês têm que trazer a confirmação para a ida do RD Summit, hein? E você aí de casa, não deixe de dar seu like nesse vídeo e dizer o que você achou. Até a próxima! O que é isso, gente? O que é que tá acontecendo aqui? Depois que eu te dei, né? Aí, vai falar. Tô te dando uma olhada com a varada que eu tô falando, porra. Tô comigo, rapaz. O que é que eu disse? De chatinho. Isso. Tchau, tchau, tchau.